O nosso time mostra a sua E o grande do norte é o esplendente O nosso time mostra a sua E na torcida eu sou América Eu sou América ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Tenho orgulho de ser Porque o América Nem tudo é o melhor É alegria no esporte e no futebol ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ler Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com passe e com raça pra ganhar Salve o rei do gramado Salve pelos nossos corações Eu me orgulho em ser na terra futebol Quando vou para o gramado ver o ar América, América é alegria O ABC jogar O ABC clube do povo No esporte e no futebol América, América O coração vibra nas suas cores Eu sou campeão das multidões Eu sou América América E uma canção que canta Meu amor e sem fim Cantou América Campeão das multidões Zero é sempre O mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser na terra futebol Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com passe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido O ABC clube do povo O которую é o Brasil Ele é o nosso campeão É o nosso campeão Tudo todo que está o Brasil Campeão das multidões Será sempre O mais querido Pelos nossos corações Música Música No jogo e na torcida eu sou América, eu sou América e tenho tudo de ser, porque o América em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol, América, América. Música 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 Música